Olá, eu sou o professor Luiz Rezende e mais uma aulinha de gestão de materiais em que o foco é classificação. Hoje eu vou trabalhar a mais importante classificação. Por que a mais importante classificação? Por razões óbvias, né? É a que mais cai em concurso. Então a classificação que eu vou trabalhar agora com você, ela tem vários nomes e o nome mais conhecido, digamos assim, o nome mais comum é classificação ABC. Então a classificação ABC, ela é uma classificação que ela atende a vários critérios. Você vai perceber hoje que classificação ABC, ela atende a vários objetivos e é por isso que em provas de várias bancas organizadoras, FCC, CESP-NB, é a classificação mais recorrente. Para você ter uma ideia, vamos pegar algumas provas recentes aí, dos últimos dois, três anos, para você perceber como classificação ABC tem uma importância diferenciada. Na última prova do MPU, para técnico administrativo, caíram três questões de classificação ABC. Isso cai em carreiras policiais, isso cai em carreiras tribunais e você vai perceber a importância disso. Então vamos retomar aquilo que a gente sempre diz nas aulas de classificação. Classificar é o ato de agrupar por alguma similaridade. Sempre que eu agrupo, sempre que eu classifico alguma coisa, eu classifico por natureza, eu classifico por composição química. Você não guarda suas roupas por algum tipo de classificação? Você não tem a gaveta das meias, a gaveta das roupas íntimas, a gaveta das camisetas, bermuda e assim por diante? Esse é o aspecto. Classificar é agrupar por algum tipo de similaridade. E é justamente essa necessidade de agrupar por algum tipo de similaridade pré-estabelecida que faz a classificação ser de longe um dos temas mais explorados em concurso público. Classificar é um dos temas de longe que são mais abordados em concurso. Então nesse sentido, a classificação ABC é a classificação mais importante. Vamos trabalhar os nomes da classificação ABC. Olha que interessante. A classificação ABC aparece nas diversas bancas organizadoras de forma diferenciada. Então dependendo da banca, a classificação ABC pode aparecer como teorema de Pareto. E por que ela aparece particularmente na Fundação Carlos Chagas? O nosso foco aqui é tribunais, então a FCC tem uma importância diferenciada. Por que aparece como teorema de Pareto? Justamente porque um teórico chamado Ideobandano Pareto, ele criou essa teoria, ele criou essa ferramenta. E o Pareto, que dá nome, né, teorema de Pareto, ele pesquisou países europeus, países do Europa Ocidental. E ele percebeu nesses países da Europa Ocidental que existia um equilíbrio entre distribuição de renda e população. Essa é a origem do teorema de Pareto. Essa é a origem da classificação ABC. O Pareto analisou concentração de renda e distribuição de renda. E ele percebeu que muito patrimônio estava na mão de poucas pessoas. Ele percebeu que um patrimônio, né, as riquezas dos países, estava na mão de um percentual um pouco menor. E percebeu que pouca parte da riqueza dos países estava na mão de muita gente. Então, através desse comparativo que ele fez entre distribuição de renda e população, ele criou o que nós chamamos de teorema de Pareto. Então, nesse sentido, pode ter esse nome, classificação ABC, que é o termo mais comum, é o termo que inclusive dá nome para a aula de hoje. Pode aparecer como teorema de Pareto, porque foi o teorema que criou o conceito. Pode aparecer como curva ABC. E sabe por que pode aparecer com curva ABC? Porque daqui a pouco eu vou desenhá-la no final da aula. Eu faço uma curva estrutural e a menor parte é 20%, a parte intermediária é 30% e a maior parte é 50%. E também pode aparecer como regra 80-20. Eu nem preciso te explicar porque o teorema de Pareto ou a classificação ABC podem ser denominadas regra 80-20, porque isso você vai perceber no próprio decorrer da aula. Isso você vai perceber no próprio desenrolar da minha aula. Está claro isso? Então, ok, vem comigo, porque eu vou trabalhar com você. Quais são as áreas, quais são as atividades que eu posso desenvolver o teorema de Pareto ou a classificação ABC? E quais são as áreas concernidas para isso? Em primeiro lugar, a classificação ABC tem como área de atuação a qualidade. Por quê? Porque eu classifico... Só para você entender, para que depois a gente particularize. A classificação ABC classifica itens como A, itens como B ou itens como C. É evidente. Mas dentro dessa classificação existe uma caracterização. Itens A, muito importantes. Itens B, de importância relativa. E itens C, de pouca importância. Então, eu posso caracterizar a classificação ABC como a questão da qualidade. Em que sentido? Em que sentido você caracteriza a qualidade? No seguinte sentido, itens classificados como A são muito importantes, muito qualitativos. Itens classificados como B têm qualidade e importância intermediária. E itens classificados como C, qualidade e importância pequena dentro da organização. Então, a qualidade, a gestão de qualidade, eu determinar quais são as ferramentas, os materiais mais qualitativos numa organização. Quais são as ferramentas e materiais menos qualitativos numa organização. A qualidade é um dos aspectos da classificação ABC. O outro aspecto é a questão do investimento. Ó, vamos ser sinceros. Vamos pensar no futebol. O Neymar, quando foi comprado a peso de ouro pelo Paris Saint-Germain, se tornando, à época, o jogador mais caro da história, ele foi classificado como A. Então, você não vai investir uma baita grana num jogador que é classificado como C. Ó, lembra que eu falei? A, muita importância. Já vamos martelando e já vamos memorizando na sua cabeça. A, muita importância. B, importância intermediária. E C, pouca importância. Então, eu nunca vou investir meu dinheiro num jogador C. Eu nunca vou investir meu dinheiro num jogador B. Então, na verdade, o investimento, ele se caracteriza justamente por quem é mais importante, vale mais, eu invisto mais. Quem tem uma importância intermediária, eu invisto um pouco menos. Tá claro isso? Então, nesse sentido, qual o percentual de investimento que eu farei? Pra coisas importantes, pra coisas intermediárias ou pra coisas relativamente menos importantes? Bom, compras é evidente, né? Você faz isso na sua casa. Quando você não tem grana pra comprar tudo que você gostaria, quando você não tem grana pra adquirir tudo aquilo que você tem por desejo comprar, então você prioriza. Se tem prioridades, eu vou abrir mão das coisas menos relevantes pra comprar as mais relevantes. Vou abrir mão de comprar aquilo que eu posso não comprar, posso comprar no mês seguinte, pra comprar as coisas mais importantes. E, finalmente, a questão do estoque. Olha só que interessante. Por que eu vou investir muita grana? Por que eu vou estruturar o meu estoque com coisas que não são muito importantes? Você já foi em charutaria? Nos shopping centers da tua cidade deve ter charutaria, né? Em São Paulo, minha cidade natal, tem muita charutaria. E charutaria é assim, ó. Você tem lá no balcão os charutos baratos, que são C. Eles ficam lá no balcão expostos, custam, sei lá, 10, 15 reais. Tem os charutos um pouco melhores, que também ficam no balcão, que custam, sei lá, 50, 60 reais. Mas tem os charutos importados, charuto cubano, charuto espanhol, charuto chileno. E esses charutos que chegam a custar 3, 4, 5 mil reais, eles não ficam no balcão. Eles ficam numa sala isolada, climatizados, ambientados. Por que? Porque você vai investir mais naquilo que é mais caro. Você vai investir menos naquilo que é menos caro. Então, na verdade, para você decidir quais os itens que vale a pena investir em estoque e quais os itens que não vale a pena investir em estoque, eu também utilizo a classificação ABC ou a curva ABC. Itens importantes eu posso até gastar um pouco mais. Itens intermediários eu não vou gastar muito com estoque. E os itens C são aqueles menos importantes, são aqueles que eu posso gastar um pouco menos, porque eu não tenho problema nenhum de comprometimento do meu estoque. E, finalmente, processo decisório. Olha que interessante. Imagine que eu tenho uma decisão a tomar. Essa decisão é para demitir um funcionário. Então, vamos pegar o exemplo lá que eu dei para você do Neymar? Vamos pegar o exemplo que eu dei para você do futebol? Se o Paris Saint-Germain tem que dispensar um jogador, ele vai dispensar um jogador A, Neymar, muito importante. Ele vai dispensar os jogadores B, que não são craques, mas são jogadores bons. Ou ele vai dispensar os jogadores C, que não são tão bons e estão ali para fazer número? É qualquer empresa. Então, para tomar a decisão de quem demitir, para que produto cortar da empresa, para processo decisório, você utiliza a classificação ABC. Portanto, se na sua prova tiver uma questão que aborde isso, se na sua prova tiver uma questão perguntando quais as áreas de atuação da curva ABC ou da classificação ABC, é exatamente essa, a área da qualidade, a área de investimentos, a área de compras, a área de estoque, e a área de processo decisório. Tá bom, Rezendão. Entendi, então, na verdade, quais os nomes da classificação ABC. Entendi quais são as áreas de atuação da classificação ABC. Entendi que o tal do Pareto que fez a classificação ABC. Entendi tudo isso. Mas, afinal de contas, o que é a classificação ABC? O que é a curva ABC? Por que ela chama a regra 80-20? Vem comigo, vamos entender o porquê. Então, na verdade, a classificação ABC, ou o teorema de Pareto, ou a regra 80-20, repito, o Pareto é um pesquisador que, analisando a distribuição de rendas em países europeus, concluiu o seguinte, que existe um equilíbrio entre quantidade e qualidade. E é justamente esse equilíbrio entre quantidade e qualidade que formou a curva ABC. Ó, quantidade é quantidade, né? Não tem muito o que falar. Agora, qualidade depende do que eu estou analisando. Qualidade pode ser a lucratividade, qualidade pode ser a importância afetiva, qualidade é aquilo que eu estabeleço. Então, o que o Pareto percebeu? Ele percebeu que 20% da população dos países detinha 80% das riquezas do país. Pouca gente, com muita grana. Aí ele percebeu que 30% da população dos países tinha 15% das riquezas do país. Ou seja, quantidade intermediária e riquezas intermediárias, que é a famosa classe média. E ele percebeu que metade da população dos países tinha apenas 5% das riquezas dos países. E aí ele percebeu que existia um equilíbrio entre quantidade e qualidade. E qual é esse equilíbrio entre quantidade e qualidade? Quanto maior a quantidade, menor a qualidade. É inversamente proporcional. E o Pareto resolveu classificar poucos itens muito importantes, A. Itens de quantidade intermediária e importância intermediária, B. E itens muito volumosos e uma importância pequena, C. Quer um exemplo de como a classificação ABC afeta todas as áreas que eu expliquei? Compras, estoque, qualidade, processo decisório e definição sobre investimento? Olha só. O que vende mais numa concessionária de automóveis? Estou falando em quantidade. Estou falando em quantidade de itens. O que vende mais numa concessionária de automóveis é espelho, é pneu, é tapete de carro, parafuso. Enquanto você vende um parafuso, enquanto você vende mil parafusos, você vende um carro. Então, o que adianta vender mil parafusos se você lucra pouco? É melhor vender um carro que você lucra muito. Então, o Pareto aplica-se nisso. Quanto menor a quantidade, maior a qualidade. Quanto maior a quantidade, menor a qualidade. Tá bom, Rezende, mas e em gestão de recursos materiais? Onde eu aplico isso nessa matéria? Porque, afinal de contas, eu sei o que você está pensando. Você já viu o Pareto em gestão de pessoas? Você já viu o Pareto em administração geral e pública? Você já viu o Pareto em arquivologia? Porque o teorema de Pareto é um bom brilzão. Ele serve para tudo. Ele serve, por exemplo, para eu decidir que funcionário demitir, decidir quais as decisões arquivísticas que eu tenho que tomar. Mas nós estamos trabalhando com uma matéria chamada gestão de recursos materiais. E em gestão de recursos materiais, qual é a aplicabilidade de Pareto? Para que Pareto serve? Pareto serve, por exemplo, para eu decidir... Eu tenho um milhão de reais em estoque. Eu tenho um investimento de um milhão de reais que eu preciso aplicar em estoque. O óbvio é que eu pego 80% desse investimento e tome cuidado, defina uma estruturação de estoque para os itens mais importantes. E eu pego o resto, eu pego o pequeno valor de estoque e dou para a quantidade maior de itens. É para isso que serve o Pareto. Então, qual é a regra? Quantidades minoritárias e importâncias majoritárias, eu classifico como A. Quantidades intermediárias e importância intermediária, eu classifico como B. E muita quantidade e pouca importância, eu classifico como C. Olha como Pareto, inclusive, justifica a demissão de funcionários. Um sindicalista falando isso é engraçado, né? Mas é o seguinte, tudo pelo exemplo, né? Imagine que uma empresa resolve fazer downsizing de pessoas. A empresa precisa diminuir o custo em 100 mil reais em recursos humanos, em pessoas. Só que ela tem um funcionário que sozinho ganha 100 mil reais. E o cara é um diretor executivo. O cara é uma grande estrela do marketing. Então, um cara ganha 100 mil reais. E existem 50 funcionários, pais de família, que ganham 2 mil reais cada um. Um salário que dificilmente se consegue manter uma família, né? Então, eu tenho uma pessoa ganhando 100 mil. E eu tenho 50 pessoas ganhando 2 mil cada um. Por Pareto, pela lógica de Pareto, pela classificação ABC, quem eu vou demitir? Assim, desconsiderando a contrapartida social, desconsiderando os compromissos sociais, o Pareto, inclusive, pode indicar que eu tenho que demitir os 50. Porque esses 50, que eu demito cada um ganha 2 mil reais, e eu consigo economizar os tais dos 100 mil reais, eles são menos importantes do que esse único cara que ganha 100 mil reais. E muita empresa se utiliza desse critério, muita empresa se utiliza desse argumento para demitir um monte de gente na linha de produção, para demitir um monte de gente ali na atividade de fim da organização, mantendo os altos executivos. Porque, inclusive, tem uma justificativa que eu vi de uma empresa recentemente que fez exatamente isso. Eles mantiveram 4 ou 5 executivos que, somados, ganhavam cerca de 380 mil reais. E eles demitiram quase 300 funcionários que ganhavam um salário muito menor. E eles argumentaram que, se fosse demitir o grande executivo, futuramente a empresa podia desandar. E futuramente, ao invés de demitir um, dois, três, eles demitiriam muito mais. Então, você justifica, inclusive, quem você vai demitir. Esse eu mantenho. Esse posso até manter, mas não é tão importante. E esse eu posso dispensar. De novo, exemplo do futebol. O Neymar, quando foi contratado pelo Paris Saint-Germain, ele foi A, né? Muito importante. E o Paris Saint-Germain dispensou 18 jogadores que estavam emprestados, que estavam em negociação. Por quê? Porque esses 18 jogadores, na opinião do Paris Saint-Germain, são C e o Neymar é A. Posso afirmar o seguinte para o concurso público? Que o Teorema de Pareto faz uma classificação em materiais importantes e desimportantes. Está errado. Isso caiu no acesso para o NB recentemente. Na verdade, eu classifico como importantes, importância intermediária e pouco importantes. Faz Pareto na sua vida, meu irmão. Se você fizer Pareto na sua vida, vai melhorar muito a sua vida. Entra no Facebook. Você ainda tem Facebook? Você não acompanhou o escândalo do Facebook? Você não viu que o Facebook está entregando dados aí para a rapaziada? Leia aí os materiais no Alphacom de o escândalo do Facebook que você vai ver. Se você ainda tiver Facebook, perceba no Facebook quantas pessoas realmente você é amigo, você conversa no dia a dia, você encontra pessoalmente. Se for 20% é muito. Ou seja, 20% são muito importantes. Quais aquelas pessoas que você até conhece, você até bate um papo de vez em quando, mas você não encontra e você não é amigo. Um percentual. E qual é o percentual dos seus amigos no Facebook que apesar de ser seus amigos no Facebook e eventualmente curtirem alguma coisa tua, você ficaria até surpreso se te mandasse uma mensagem. Metade, pelo menos, né? Então, se você utilizar o Facebook, se você utilizar o WhatsApp para dispensar aquilo que é menos importante, você vai pelo menos dispensar metade das coisas. Deu para entender? Teorema de Pareto. A, B e C. E aí a gente tem vários exemplos. Deixa eu falar uma coisa sobre a CESP e sobre a FCC. Qual é a diferença de abordagem de Teorema de Pareto para a grande banca de tribunais que é a Fundação Carlos Chagas e para a CESP-NB que vez ou outra pega uma questãozinha, uma prova, melhor dizendo, para tribunais. A FCC, ela pede para você fazer conta. A FCC monta uma questão, você vai perceber daqui a pouco, que sempre aborda você classificar o que é A, o que é B e é C. Conta. A CESP não. A CESP não é uma banca desse tipo de questão. A CESP não é uma banca que monta uma questão conceitual de cálculo. A CESP vai perguntar conceito. Você vai perceber, eu vou fazer questões da CESP, vou fazer questões da Fundação Carlos Chagas. Então, para a CESP é conceito. Para a FCC é exemplo prático e real. Deu para entender? Repetindo. Parece simples, mas Teorema de Pareto pode cair de várias formas na prova e é a classificação mais importante. Outra classificação da aula de hoje é a Árvore das Decisões. A Árvore das Decisões tem crescido muito em prova, hein? Vem comigo, vamos desenrolar a chamada famosa Árvore das Decisões. Olha só. A Árvore das Decisões ela é uma outra ferramenta de classificação. Essa outra ferramenta de classificação ela já foi menos importante, viu? Se você pegar as provas aí de tribunais, TRTs, TRS, que caem em classificação de materiais, a cada cinco questões de Teorema de Pareto caia uma sobre a Árvore das Decisões. Mas a Árvore das Decisões tem ganho de importância. Se você vê as provas recentes, a Árvore das Decisões tem tido uma abordagem bem diferente. Você, talvez, faça a Árvore das Decisões sem saber. Talvez você, estudando para concurso público, se aplique a tal Árvore das Decisões sem mesmo ter consciência disso. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a aplicabilidade da Árvore das Decisões é a seguinte, ó. Para que serve a Árvore das Decisões? Para você evitar o caminho crítico. Tem uma revista chamada Mundo Estranho. Você já leu essa revista? Na revista Mundo Estranho tem umas pesquisas lá. Que é assim, por exemplo, que banda de rock você gostaria de ser? Que personagem do Harry Potter você é? Que herói da Marvel você é? Aí você vai respondendo perguntas. É como se fosse um fluxograma. Você vai responder... Tudo começa pelo sim ou não. A Árvore das Decisões sempre começa pelo sim ou não. É uma resposta que você dá. E aí você vai respondendo, você vai trilhando caminhos. Aí você vai lá, chega no final. Que banda você é? Que personagem da Marvel você é? A Árvore das Decisões, ela serve para evitar o caminho crítico. Então tome cuidado com isso. Fica aí na prova. Qual a função da Árvore das Decisões? Para que ela foi utilizada na gestão de materiais? É justamente para isso, evitar o caminho crítico. Vamos para um exemplo? Ó, não é uma progressão, viu? Muita gente acha de forma equivocada que uma decisão me leva a duas. Que duas decisões me levam a quatro. Que quatro me levam a oito. Não é isso. No exemplo que eu pus aqui, o sim ou não me leva a dois caminhos. Vou para a aula? Sim ou não? Se eu não for para a aula, eu vou assistir um online? Ou eu vou estudar questões? Se eu for para a aula, eu vou chegar em cima da hora? Eu vou sentar no fundo ou vou sentar na frente? Ou seja, a Árvore das Decisões pode me levar a quaisquer caminhos. Não é necessário que dois levem a quatro, quatro levem a oito. Nesse exemplo que eu te dei, esse caminho de cima me leva a outros dois caminhos. E esse caminho de baixo me leva a outros três caminhos. Isso não importa quanto a Árvore abre, é situacional. Então vamos imaginar o seguinte, vamos chamar de caminho A, B, C, D. O caminho A, ele conclui aqui o que eu preciso. Vamos supor que eu preciso comprar um material. Então eu decido pelo sim e eu venho para cá. E aqui eu já terminei, eu já comprei o material. Só que eu comprei o material com um custo relativo. O caminho B faz eu concluir, adquirir o material sem custo nenhum. Sei lá, alguém doou o material para mim. O caminho C, ele faz eu ter 20 outros caminhos. É isso mesmo, né? Eu não vou desenhar, óbvio que não. Mas se eu trilhar esse caminho C aqui, eu teria mais outros 20 caminhos para trilhar. E aí eu tenho um custo pequeno. O caminho D, eu teria outros três caminhos, outras 30 etapas. Eu não tenho custo nenhum. E o caminho M dá 80 outras etapas decisórias até comprar o material ou adquirir. E eu tenho um custo muito grande. Olha, isso aqui é exemplo, né? O que eu acabei de falar para você? Que a árvore das decisões é para evitar o caminho crítico. Qual o caminho crítico? Qual o pior caminho? O C, que eu gasto muito e é muito caro? Ou o caminho crítico, o pior caminho é o caminho B, que eu resolvo? Isso é situacional, é tudo situacional. Sabe por que é tudo situacional? Vou te dar um exemplo concreto. E se eu quero resolver rápido, sem gastar nada? Se eu quero resolver rápido, sem gastar nada, o melhor caminho é o B. Agora, e se eu preciso, né? Se a minha chefia pede, para que eu trilhe o caminho que me dá a maior quantidade de opções. Que me dá a maior gama de alternativas. Então, nesse caso, eu vou para o caminho E. O caminho E permite outras 80 alternativas. E é muito caro. Então, se a chefia diz, não importa qual é o custo, eu quero que você me dê a maior gama de opções, esse é o caminho melhor. E esse é o caminho menos crítico. Agora, se eu tenho que resolver sem gastar nada, o caminho menos crítico é o B. Então, na prova, ó, você não vai ter estudo de caso. Talvez, se você prestar prova de analista, aí pode ser que você tenha uma discursiva sobre teorema de Pareto e sobre a árvore das decisões. Mas via de regras você não tem, né? Via de regras, provas que você presta, não tem discursiva. Então, não tendo discursiva, para que serve a classificação ABC? Para eu classificar itens como muito importante A, importância relativa B e pouco importante C. Perfeito. Para que serve a árvore das decisões? Para eu evitar o caminho crítico. Qual o caminho crítico? Aquele que eu decidi. É incrível. Você que estuda para concurso, você tem que saber qual é a receitinha de bolo, né? E qual é a receitinha de bolo? Questões, questões, questões. Exercícios, exercícios, exercícios. Não adianta estudar para concurso só com teoria. Você tem que fazer questão, porque a prática é o critério da verdade. Então, se a prática é o critério da verdade, você já deve ter percebido que é muito comum, tanto na FCC, quanto na SESP, VUNESP, FGV, que tem muita questão de prova, em particular, sobre a curva ABC, sobre a classificação ABC. Chegou a hora de verificar como isso cai em prova. Chegou a hora de aferir como isso cai em prova. O teu material tem várias questões. Todas as questões são de provas anteriores. Algumas SESP-NB, algumas FCC. Então, vem comigo. Vamos desenrolar as questões. Vamos para a leitura das questões, para entender quais as alternativas corretas e qual a abordagem em prova. Então, vamos imediatamente para o material, para a primeira leitura da primeira questão do material. Vamos lá. Na curva ABC, os itens pertencentes à classe A são considerados os menos importantes, devido à sua pequena participação no valor total do capital empregado no estoque. Questãozinha que fala da curva ABC, perfeito. Lembra que eu falei que tem vários nomes? Então, na verdade, a norma curva ABC é uma das nomenclaturas possíveis. E está falando dos itens A. Quais são mesmo os itens A? Os itens A são aqueles de 20% da quantidade e 80% da qualidade. São aqueles minoritários muito importantes. E olha o que a questão está dizendo. Que os itens A são considerados os menos importantes, devido à sua pequena participação no valor total. Na verdade, os itens A têm alta participação no valor total, por isso que a questão está erradíssima. Próxima questão. Na gestão de materiais, o método da curva BC é aplicado com a finalidade de realizar uma gestão refinada dos itens mais valorosos de uma demanda, perfeito? Neste método, os itens de menor valor são classificados como A e os de maior valor classificados como C. Olha a CESP NB de novo, confundindo as coisas. Na verdade, a classificação ABC classifica o itens como A, B e C, por isso que é curva BC. E você percebeu que tem uma tendência na CESP? De novo, chamou como curva BC? Então, só que, e tal contrário, né? Os itens A são aqueles mais importantes e os itens C são aqueles menos importantes. Então, nesse caso aqui, nós temos uma inversão de conceito, né? Erradíssimo. Próxima questão. Situação hipotética. No estoque de determinada empresa, 5 itens integram o grupo de maior valor e correspondem a 75% do valor de estoque. 20 itens integram o valor de intermediário e correspondem a 20% do estoque. 75 itens integram o grupo de menor valor e correspondem a 5% do estoque. Assertiva. Nesta situação, no modelo proposto pela curva BC, a classificação respectiva desse dado por importância de valor é A, 5%, B, 20% e C, 75%. Você está percebendo que aí os valores são aproximados? Não é 80, 15, 5? Então, o correto não seria A, 5% da importância. Seria A, 75% da importância. B, 20 e C, 5. Então, está invertido. Questão erradíssima. Próxima questão. Agora, vamos entrar nas questões de alternativa. Vamos entrar nas questões de múltipla escolha. O diagrama de Pareto, a outra nomenclatura possível em diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto A, parte do princípio de um grande número de causas, é responsável pela maior parte do problema. Desta forma, a construção do diagrama auxilia na identificação dos principais problemas que precisam de solução. Está errado. Na verdade, o teorema de Pareto diz que pouca coisa é muito importante. B, um modelo gráfico que relaciona possíveis consequências de decisões relativas a um problema, sendo elaborado de forma a permitir que se identifiquem situações não previstas para minimizar seus efeitos. Não é isso? C, uma representação gráfica das etapas pelas quais passa um processo, permitindo a rápida compreensão do fluxo e da visão global de um processo, além de ressaltar operações críticas. Também não é gestão de processos. D, é uma ferramenta utilizada na programação e execução das atividades de um processo, sendo necessário elevar o nível de disponibilidade de informações, bem como a sua confiabilidade. Não é gestão de processos. E, tem no eixo da abcissa os elementos sob estudo classificados em ordem decrescente de importância a partir da esquerda e são associados no eixo da orientada a uma escola de valor que pode ser financeira, frequência de ocorrência, percentual e número de itens. 20, 80, por isso que chama a regra 20, 80. 15, 30 e 50, 5. Curva BC. Essa é a resposta correta. Última questão. O diagrama de Pareto apresenta uma proporção entre A, ações corretivas e ações preventivas. B, frequência e ocorrência. C, oportunidade e ameaça. D, problemas e causas potenciais. A alternativa correta é a D. Por quê? Porque poucos problemas causam potenciais riscos. Muitos problemas causam riscos pequenos. Na verdade, é a regra 80-20. Deu para entender? Então, o teorema de Pareto classifica os itens como A, muito importantes, B, importância relativa e C, pouco importantes. Os A, que são menores, causam mais problemas. Os C, que são maiores, causam menos problemas financeiros e estruturais. E também eu trabalhei com você, árvore das decisões, para que você evite o caminho crítico, sendo ele qual a organização determinar. Espero que você tenha entendido a abordagem, como isso cai na prova. Força e honra. Obrigado pela sua presença, pela sua paciência até o final da aula. Estou com você até a sua aprovação. Abraço.